Ladies and gentlemen, aplausos para o novo bailarino com a tremura! Vai, senhores! Nada a ver. Venga, ia, ia, ia. Epa, tamo aqui. Preto Show, como tudo na vida. A vida não é só feita desde o Mário Calado. Temos esses humoristas que nunca foram sequestrados. Ia, ia, ia. E aí, é complicado. Ia, ia, ia. Tá, tá, que nunca lhe roubaram, então mesmo sou aqui. Tá vendo? E eu acho, o bom, o maestro é corajoso, até criticar Preto Show, mano. Você tem 45 anos, Preto Show tem 30 Itália, ele já atuou para 200 pessoas, você, o único evento que teve 100 pessoas foi teu casamento. Tá criticar o quê? Deixa o Preto, mano. Ia, é próprio. E quero só falar um pouco, as pessoas estavam reclamando, o evento está começando tarde. Epa, é que o convidado é Preto, tá vendo? E vocês sabem, Preto chega tarde. Tenho que explicar a piada. Mas como tudo, o Preto Show perdeu o documento dele em cabina. Ele não estava falando, caiu, o senhor está falando, o documento desapareceu. Documento desapareceu, viu? Não, esse mesmo é cabindense. Muita gente critica o Preto Show, ah, não, ele é aparecedor. Preto Show tem pau. Deixou o mulato a reclamar, mano. Viram, né? Fabio Dense, ele é aparecedor. Ele é aparecedor, eu tô vendo o mulato, tá reclamando. Mulato quer me dar oportunidade. E nós só criticamos, nós só criticamos o Preto Show, mano. Todos em Luanda, preto, eu vou te falar, aqui todo mundo é aparecedor. Eu só vim aqui pra aparecer do teu lado, mano. Tem bué de ui, tem bué de ui, tá falando, porra, devemos me escalar. Todo mundo aqui quer aparecer, mano. Mas o problema é quando eu preto, todo mundo, porra, esse cara é aparecedor, tá vendo? Mas como tudo, mano, você conquistou, veste de cabina, veste e conquistaste a cena. Até bué de ui estão a tentar, que não estão a conseguir, mano. E é uma coisa que nós devemos louvar. E uma cena, Preto Show, mesmo sendo um artista, ele não considera, tá vendo? Internacional, um artista conhecido, não deixa a sua tradição voar e caiu, mano. Mas isso dá pra ver que ele ainda preserva a tradição. E uma cena, bué gente tá falando, não, no bife, Preto Show ganhou ou perdeu? Epa, eu só acho que, talvez ele perdeu porque falou, ninguém acorde. Em Luanda, todo mundo sabe, numa briga, você tá falando, ninguém acorde, tá a perder, mano. Ninguém fala, ninguém acorde, tá a ganhar, sabe, né? E nesse som, ele parece que depois ficou nervoso. Eu acho que ele tava cantando, depois de tocar o caderno, teu no bife, ele fala, ui, pega essa foda, ui. Ah! 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 Xê! Tomamos, ele só tava já gritando. Ah! Ah! Xê! Mas como... Aqui em Luanda, só invejoso. Eu acho que ele deu num ir pra ver, ui. Senta o mambo, ui. Tá mal, mano. Lança! Ya, ya. Mas, epa, aqui somos bem invejosos. Somos bem invejosos. Em contrapartida... E quero só, fiquei triste quando o Remar veio em Angola, não... Preto Show não lançou nenhuma música com ele. Preto, o Rick Rossi tava aqui, faz um adoço. Um adoço. Som benga, mano. Um benga, você é o preto, mano. Eu acho que o Rick Rossi, quando chegar aqui, vai encontrar o preto na... No aeroporto. Benga! Benga, boy! My brother! Acarte-me! Grátis pra lá, mano. Grátis pra lá. Porra. E boa gente... Boa gente gosta que... Gostam... Gostam falar mal do preto show, mano. O preto show tem uma fama. Até o Tiago falou, o Tiago, dono do gozo aqui, disse, epa, preto show, pelo nível que ele atingiu, não sei se ele tem estrutura ou tem uma organização. Porque cada ano que passa, preto show tem sempre uma polêmica. E o Whee no 10, se tá sempre a subir. É tipo aquele Whee que você tá ali fatigado, mas tá abasado, tá vendo? E o Bode aí fica assim, porra, esse Whee não cai. Eu acho que o Fabio da gente fica, filha da puta desse, ué. Esse Whee não cai. Esse homem é que deixa o Bode aí mais like. E o preto show, mano. O preto show é visionário. Eu acho que ele, todas as semanas, vai no bairro pra atualizar o Calão. Ele chega, Bungle. Teu no binte, teu no binte. Ele só chega, ué, vamos, ué, mete seu binte aí, Bungle, Bungle. Xiii. Não, já jura. Preto é visionário, mano. Xiii. Tem um mambo. Você vê um mambo que é tendência, preto, tipo quando escuta, vê. Esse puto tem dinheiro, vai bombar comigo, mano. Távamos no show, prêmio Nova Geração. Preto show chegou. Xiii ganhou aquele na categoria do humor. Preto show chegou. Todo mundo diz, preto chegou, mano. É o benga, mano. Querendo ou não, preto subiu. Deu um conselho aí, todo mundo viu, porra, preto é humilde. Só que ele também, de cabina, estragou o conceito da humildade. Ele pensa, tipo, ué, o Fábio dance aqui, ele fala, ué, eu como sou latão. Se é humilde, eu publicar foto com o ovo. Ele viu, aí é, tá bom. Eu vejo uma zungueira, mamão, vem aqui, ué, Fábio, faz uma foto. Graças a Deus, mais uma zungueira, sentiu o poporororó. Jura, porque tem muita gente que tenta fazer foto ao lado da zungueira, mano. Mamão, não anda. Eu acho que o preto show se inspira na Isabelle, só pelo ovo. Só pelo ovo. Ia, ia, porra. E você, porra, eu vejo não, preto show. Ei, você sente, porra. Preto show tá bazar, um que lhe critica, um bué, tá bazar. Tá escrevendo conteúdo. Acho que o preto show não tem caderno. Ela até vai falar, tem mais, mano. Ele é o uí da drena. O uí do vamos entrar. Você sente. Popororó, o preto escreveu. Cheio, ela fala. E o mambo que eu gosto. Mas explica o mambo, tipo, o tempo é de lógica. Eu escreveu o popororó. Liguei pro teu no beat. E teu no beat, faz aquele beat, mete aquela tendência. E aí, eu lá. Eu falei, esse langue é feiticeiro. Cheio, ele fica dando uma explicação, tipo, tem mesmo lógica, né? Mas uma cena, nós criticamos o som dele. Muita gente fala, não. A música do preto show não tem conteúdo. Mas não é que não tem conteúdo. Atenção. Existe música com conteúdo e música do preto show. Você tem que escolher, escolher qual é que você quer, tá vendo? E uma cena que ele fez. Eu até falei no Ladilson. Tipo, preto show é um nigga. Ele faz música urbana. A música dele é pra tocar nos bares e restaurantes. Quando ele lançou o Benga Internacional, estávamos no tempo da Covid. Eu falei, Mocão, sai dali, cabrito. Bengaroso, sai daí, desculpa. Cabrito não, desculpa. Cabrito não, Mocão, desculpa. Se fosse em cabine da G, feitei isso. E aí, eu quando vi esse mambo, quando vi esse mambo, aí pensei, porra. Um gastei pujado, não vou sair daqui. Não tem uma porta daqui desse lado. Mas, quando eu vi o Benga Internacional, eu falei, porra, preto show faz música pra tocar nos bares. Estamos em tempo da Covid. Qual é o maluco que vai por chamada de espera preto show? É, é o teu. Eu acho que o teu, quando vê mensagem do preto show, já fala, porra, isso aí tem mais ideia. É. Gente. E o preto show é um ii. Você lhe fala um mambo que tá mal ali. Não, preto show, esse mambo tá nem madafaca. Aí, não é? Tão no beat. Madafaca! Madafaca! Você vê todo mundo a pular também. Madafaca! Madafaca! Mete uma jardada. E eu acho que o preto show é o king da jardada. Todos os sons dele têm sempre uma jardada. Devemos respeitar e aplaudir preto show. Preto show, obrigado por você aparecer aqui. Obrigado.